Como evitar a retenção de líquidos, para acabar com o inchaço corporal? Nossa alimentação é fundamental, para regular a retenção de líquidos. Devemos incluir alimentos com propriedades diuréticas, e procurar, além disso, praticar atividade física para promover a depuração do organismo. O que conhecemos como retenção de líquidos ou inchaço corporal, pode ser a consequência do acúmulo de água nos tecidos de nosso corpo. Por que isso acontece? Normalmente é por um desequilíbrio existente entre o fluxo de líquidos de uma região do corpo até a outra. Nosso organismo está continuamente equilibrando o nível de líquidos, para que se mantenha nas proporções adequadas. Quando tomamos água além da conta, eliminamos o excesso através dos rins, sob a forma de urina, ou através das glândulas sudoríparas. O problema surge quando nosso corpo não pode eliminar esse excedente de líquidos. O equilíbrio não pode ser mantido, e isso dá lugar à chamada retenção de líquidos. Hidratação e edemas Não é o mesmo ter uma hidratação adequada, e ter edemas. Os edemas são uma clara amostra do armazenamento de água em nosso organismo, sobretudo se aparecem nas pernas. As pernas, onde a circulação precisa de mais força para um correto funcionamento, são o local onde mais aparecem os desajustes, por exemplo, ao passarmos muito tempo sentados, ou de pé. Geralmente os edemas são causados por uma situação hormonal dominada pelo estrogênio, um excesso de sódio na dieta, pouca circulação do sangue por causa do sedentarismo. Se essa retenção de líquidos se localiza também na parte superior de nosso corpo, braços, mãos e até no rosto, pode-se dever a um mau funcionamento dos rins. Nas mulheres, é bastante normal que apareça uma retenção de líquidos durante o ciclo menstrual. A função das veias Nossas veias, ao contrário do que podemos pensar, não são canais estáticos. O revestimento das veias permite a entrada ou saída de líquidos. Às vezes, por diferentes razões, o mecanismo que regula esse fluxo de líquidos não funciona bem, então, se acumulam em algumas partes do corpo. Por que isso ocorre? Pode-se dever a várias razões, como por exemplo. Geralmente, é porque as veias não têm a firmeza necessária para reter o líquido, o que acontece quando surgem as varizes. Também pode ser porque a pessoa passou muito tempo de pé e há uma pressão exagerada do sangue no interior das veias. Sinais da retenção de líquidos Um indicativo claro da retenção de líquidos é quando pressionamos a pele de nossas pernas e vemos que fica uma marca da pressão exercida. Veremos então uma espécie de afundamento e essa marca se mantém durante um certo tempo. Se a retenção de líquidos e inchaço ocorrem com frequência e surgem edemas visíveis, o melhor é consultar um médico. Assim, poderemos prevenir as complicações que podem estar relacionadas com a circulação. Alguns conselhos para eliminar a retenção de líquidos e inchaço corporal O exercício físico é fundamental para evitar o inchaço. É preciso escolher os exercícios que não exijam muita resistência, nem que causem um forte impacto muscular. A atividade física ativará a circulação por todo o corpo, sobretudo nas pernas, mediante uma compressão dos músculos sobre as veias. A ativação da circulação tornará possível que o excesso de água seja eliminado pela urina. Meias elásticas também ajudam a evitar a retenção de líquidos, sobretudo nas pessoas muito sedentárias, que passam muito tempo de pé ou sentadas. Mas a meia deve ser vestida antes do início das atividades diárias. Consumir muitas frutas e legumes sempre é positivo para nosso organismo. Este hábito também ajuda a combater a retenção de líquidos. O abacaxi e o mamão, assim como outras frutas ricas em potássio, como a banana, o melão e a melancia, são alimentos muito úteis para quem tende a reter líquidos. Mais conselhos para melhorar o aspecto dos tornozelos inchados. É muito útil por as pernas para cima em diferentes momentos do dia. Os pés devem ficar acima dos joelhos e os joelhos, por sua vez, acima do quadril. A roupa que usamos diariamente deve ser confortável porque roupas apertadas demais dificultam a circulação e favorecem, portanto, a retenção de líquidos. Devemos nos acostumar a consumir menos sal. Ainda que nosso organismo requer uma dose mínima, o excesso de sal também potencializa a retenção de líquidos e o inchaço. É recomendável acrescentar algumas ervas aromáticas e plantas com propriedades diuréticas à nossa dieta. Como exemplos, citamos a cavalinha, o chá verde, ou o dente de leão, etc. Experimente nossas sugestões, entretanto, a consulta ao médico é fundamental. Continue conosco e conheça mais dicas para a sua saúde, beleza e bem-estar. Obrigada. 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 Obrigada.